Hoje, com tanta alegria Dê-lê-lê-lê-lê Maria 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 Amém 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 Maria Sim mãezinha farei sim Sim farei sim Sim farei sim Queridos filhos Hoje quando contemplam o aniversário da minha aparição em Pelevasan A minha filhinha Estelle Faguete Venho do céu para dizer a todos vocês Sou a mãe da misericórdia Por isso ninguém tenha medo de se aproximar de mim Por mais pecador que seja Porque para todos os meus filhos Sempre serei mãe amorosa, misericordiosa Que tudo procurará fazer pela salvação de todos De todos eles, de todos os meus filhos Eu perdoo vocês Não porque vocês merecem Mas porque eu sou boa Perdoa vocês Não porque vocês merecem e são dignos Mas porque ao perdoar vocês Eu me faço digna de ser amada por vocês Então é meu prazer perdoá-los Pois a misericórdia é o amor sem limites Em outras palavras A misericórdia é amar sem limites É o amor sem medida É o amor cuja medida é amar sem medida Por isso desejo amar a todos Por isso desejo amar a todos Perdoar a todos com meu amor materno E alcançar para todos o perdão do meu filho Jesus Por isso tu, você, o maior pecador Não tenha medo de se aproximar de mim Mesmo que os seus pecados sejam mais extensos que o mar Porque o meu coração imaculado Será sempre o seu refúgio E então você compreenderá Vindo a mim Você compreenderá Que eu te amei primeiro Que antes que você tivesse vindo a este mundo Tivesse pecado Eu já tinha Abraçado Uma vida De sofrimento Pobreza Humilhação Perseguição E por fim Cruz com meu filho Jesus Para salvar a você Você compreenderá Que dois mil anos antes De você ter nascido Eu já tinha te amado Eu já tinha doado E sacrificado a minha vida Com meu filho no altar da cruz Por você Por ti Então você sentirá Quanto eu te amei Quanto te amei mais que a mim mesma E quanto Só procurei O seu bem A sua felicidade Esquecendo-me De mim mesma Para pensar Só em você Só em ti Porque muito Eu te amo Meu filho Por isso Não tenha medo Não tenha medo de vir a mim E pedir-me misericórdia Porque para todos Sou uma fonte Inesgotável De amor E de misericórdia Rezem o meu rosário Todos os dias E tornem A minha aparição De Pelevasan Mais conhecida E amada Dando este maravilhoso Filme que o meu filho Marcos fez Para todos os meus filhos Que não conhecem Esta minha aparição Uma espada de dor Profunda Está no meu coração Porque esta minha aparição Não é conhecida E não é amada E assim Os meus filhos Afastam-se de mim Sobretudo os pecadores Considerando-me Uma mãe Muito fria Distante Severa E dura E se eles conhecerem Minha aparição Em Pelevasan Se encherão De confiança Em mim Recorrerão a mim E ao recorrerem a mim Alcançarei para eles A misericórdia Eles se tornarão dignos Da misericórdia Do meu filho Jesus Oh quantas almas Recobrarão a confiança E quererão Recorrer a mim Ao ouvirem O que eu disse A minha filhinha Estelle Eu sou senhora Do coração Do meu filho Ele me ama Sou a mãe Da misericórdia E ele Não me nega nada Por meu amor Ele perdoará Os pecadores Quantos pecadores Se converterão Quantos Voltarão ao Senhor Ao bom caminho Da salvação Ao ouvirem Estas palavras Quantos Recorrerão a mim E ao recorrerem a mim Serão perdoados Por isso Vão meus filhos Façam a minha Aparição de Pelevasan Ser conhecida De todos os meus filhos Para que eles Conheçam O meu amor Confiem em mim Recorram a mim Para serem salvos E também aprendam Com a minha filhinha Estelle A dedicarem As suas vidas Para propagar No mundo inteiro A minha glória E para viver Por mim Por amor a mim Do meu amor E por meio E por meio de mim Para viverem só Para o Senhor Rezem o terço Das lágrimas Todos os dias E que a cada dia 14 de cada mês Vão com as minhas Imagens de Pelevasan Por todos os lugares Fazendo O cenáculo Em minha honra Rezando o terço Das lágrimas Meditado E também Mostrando aos meus filhos O vídeo Que o meu filhinho Marcos fez Da minha aparição Em Pelevasan A todos Abençoo com amor E especialmente a você Meu filhinho Marcos Como me consolou Este filme Que você fez Na minha aparição Em Pelevasan Por causa dele Dou a você hoje 76 graças especiais E para o seu pai Carlos Tadeu Dou hoje 81.229 graças E sobre esses meus filhos Que estão aqui hoje Derramo 28 graças Especialíssimas Do meu coração Que repetirei Novamente No próximo domingo Darei novamente No próximo domingo Assim Favoreço Não só você Mas O seu preferido E o meu também O seu pai E também A todos Esses meus filhos Amados A todos Abençoo com amor Especialmente a você Minha querida filha Jacinta Muito obrigada Por ter vindo Com os seus Anjo Mariel Vá Vá Continue Continue Sobre todos eles Sobre todos eles E estarei Sempre com eles Sempre que precisem De mim Eu te amo Com todo o meu coração E te abençoo agora E a todos os meus filhos De Pelevasan De Lourdes E de Jacarei E a todos os meus filhos Farei sim Mãezinha Até breve Meu amor do céu E a todos os meus filhos Mãe da misericórdia Mãe da misericórdia Rainha do amor Doçura esperança nossa Ouve o nosso clamor Mãe da misericórdia Rainha do amor Ternura esperança nossa Ouve o nosso clamor Mãe da misericórdia 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 na hora da aparição viva Nossa Senhora viva Rainha e Mensageira da Paz viva Mãe da Misericórdia viva Rainha do Amor viva Nossa Mãe de Pelevasã diga comigo, eu sou feliz por estar nessa obra de salvação de Nossa Senhora eu sou feliz por ser um filho escolhido de Nossa Senhora e eu queria ter um filho assim gente, a Mãe de Deus esteve aqui instantes atrás a mesma que apareceu para Estelle Fagueti a mesma que em Pelevasã deu o escapulário do Sagrado Coração para todos os seus filhos amados a mesma Mãe que carregou no seu ventre o Filho de Deus a Virgem concebida sem pecado que foi assunta ao céu em corpo e alma a mesma Senhora a mesma Senhora que apareceu pela segunda vez em Lourdes exatamente no dia de hoje quando Santa Bernadette jogou água benta nela para experimentar se ela era de Deus ou do demônio e ela sorria, sorria, sorria a mesma Mãezinha do céu que esteve lá em Lourdes instantes atrás esteve aqui neste altar no meio de nós e ela nos abençoou nos acumulou com as suas graças os raios do seu corpo glorioso entraram em nós no nosso corpo na nossa alma o nosso corpo foi banhado pela luz do seu corpo glorioso ela nos olhou sorriu para nós nos abençoou deixando cair das suas mãos aquele chuvisco de pedrinhas luminosas das suas graças das suas bênçãos a Mãe de Deus veio do céu e nessa noite me amou me abençoou me perdoou me encheu da sua graça materna como Santa Isabel também digamos de onde me venha a honra que a Mãe do meu Senhor venha até mim